Começamos, hein? Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, minha gente. Tem Bavir no Baiano, tem Bavir no Nordeste, no Campo do Quatro, começando. Tricolô vence de goleada e está na final. Festa do torcedor na Fonte Nova. Tchau, Vitória. Goleou e também chega a decisão. Festa também no Barradão. É o No Campo do Quatro que está começando. Pois é, seu Cássio Cardoso, vamos lá, né? Vamos começar. Antes de a gente falar das classificações de Bahia e Vitória, nosso Ramon Lisboa já está ao vivo, porque é quarta, tem jogo, é nosso. 9h15 da noite, vai ter Ramon cobrindo Bahia, Larissa cobrindo Vitória, Cássio Cardoso e Caio Leone aqui. Torcedor vai ter, inclusive, repórter nas arquibancadas. Vai ser uma mega cobertura direto da Fonte Nova. Como é que está a vinda de ingressos aí, Ramon? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Fábio. Para todo mundo que nos acompanha aqui no Campo do Quatro, eu já até te adianto. Eu não sei porque o torcedor está enfrentando essa fila danada, se pode assistir no conforto de casa, aqui na Teveira Atu. Mas tem gente que gosta daquela emoção da arquibancada, que só a arquibancada realmente tem. Mesmo a gente trazendo esse sentimento para o público que está em casa, a fila está extensa. Desde cedo a gente já registra aqui uma longa fila na Arena Fonte Nova, mas a gente lembra que só tem um setor à disposição, que é a cadeira especial superior, custando 120 a inteira, 60 a meio. Tem torcedor reclamando porque tem muito tempo na fila, é isso, meu amigo? Demais, cara. Três horas já aqui, velho. Está difícil. Estou de rango aqui, cara. Pelo Bahia, vale enfrentar esse transtorno? Com certeza, porém, poderia ser melhor, né, cara? Porque depois do rango aqui, o bicho pega. Lembrando que também são poucos ingressos à venda, Fábio. Isso porque boa parte da torcida do Bahia hoje é acesso garantido, é sócio. Então, um público menor consegue adquirir o ingresso logo depois do Bahia fazer a venda direto para o sócio contribuinte. Existe uma venda que começou no sábado, bem no finalzinho da tarde, logo depois do jogo contra o GQ, o Bahia começou a venda. Tinha um momento que a fila tinha mais de 4 mil pessoas à espera desse ingresso. Hoje abriu para o grande público, mas os ingressos já estão praticamente esgotados. São gêmeas, é? É. Mais duas torcedoras do Bahia? Não. Uma é Bahia, outra é Vitória? Eu sou Bahia, ela é Vitória. Então vai ter Bavi em casa. Você veio comprar ingresso e não conseguiu? Foi. Desde 8 horas da manhã que eu estou aqui tentando, na fila de um sol quente desse. E sempre ela não ir mesmo, porque ela sabe que o Jair Adela vai perder. Vai perder nada. Não é que o Bavi começou antecipado aqui, viu? 4 a 1 esse jogo, 4 a 1 esse jogo. 4 a 1 vai ser o contrário, Vitória. Em nome de Jesus, eu ainda vou conseguir esse ingresso. Ela está aqui à toa, porque ela sabe que o Jair Adela vai perder. É obrigação dele ganhar, sabe por quê? Porque já perdeu 3 a 1, já perdeu. Tem obrigação de ganhar dessa vez, né? 4 a 1. Ó, filma aí. Estou falando que vai dar 4 a 1 esse jogo e vai dar 4 a 1. Então pronto. Obrigado, viu, ministro? 4 a 1, inclusive, foi o placar do jogo do Bahia contra o GQE. Bora mostrar a fila no Nato Baracho. Tem muita gente reclamando. Mas, como eu disse, ingressos estão praticamente esgotados. O Bahia só colocou à disposição, neste momento, cadeira especial superior, porque são os únicos ingressos à disposição. Conversei até agora há pouco com um dos organizadores aqui da fila. Ele disse, Ramon, muita gente não sai da fila porque só está vendendo ingresso meia inteira. E quem não tem meia não pode comprar, não tem direito. Então não cede o lugar na fila. E a fila vai aumentando gradativamente. Parece que vai liberar lá, viu, Fábio? Vai andar aos poucos aquilo, a fila, na Arena Fonte Nova. Qualquer coisa você nos chama, que eu, junto com o Nato Baracho, mostramos o movimento na Arena Fonte Nova. Valeu, Ramon. Um abraço para você. Está aí, viu, Cássio? A questão é que cada vez o Bahia cheio de sócios, né? Vai ficar cada vez mais difícil para o torcedor comprar ingressos na bilheteira. A gente até abordou aqui, né, Fábio, na temporada passada, que o Bahia teve uma excelente média de público na Fonte Nova, estava lutando para não cair, que a Fonte Nova estava ficando pequena para a demanda de torcedores querendo assistir o time, querendo ver os jogadores que o Bahia está investindo para contratar. E num clássico como o Bavi, né? E olha que é torcida única. A gente já imagina também que o apelo é muito forte. E agora vai ter que o torcedor lidar com isso, né? Mas quem não conseguir vai poder, pelo menos, acompanhar aqui na tela da TV Aratu. E aí